Bom dia a todos, alunos e alunas do curso Liderança que Transforma, um aponte para o crescimento profissional. Aqui Fabiá Medeiros, produtor e instrutor. Estamos iniciando a nossa quinta aula desse curso tão importante para a qualificação de líderes. Olá pessoal, vamos relembrar o que nós aprendemos na quarta aula. Nós aprendemos que todos os gestores, todos os comandantes precisam, para ter bastante sucesso, conhecer o ser humano e a organização com bastante profundidade, sobretudo os valores, cultura, nível de excelência e políticas. Também aprendemos que uma organização, um sistema humano e complexo com características próprias, típicas da sua cultura e do seu clima organizacional. Então vamos, também aprendemos sobre os ciclos de vida de uma organização, que começa com o pioneirismo, vai para a expansão, a burocratização e a reflexibilidade. Sendo que se as organizações não se inovam, renovam, recriam, elas tendem a desaparecer. Isso foi muito apregoado no livro Feitas para Durar, que conta a história das empresas mais admiradas e das empresas que já foram admiradas e que desapareceram. Outro conhecimento foi sobre o que é o negócio, que é um conjunto de pessoas interagindo para executar um conjunto de atividades e entregar valor aos interessados, aos stakeholders, acionistas, empregados, empregados, comunidade, governo, clientes. Nós aprendemos também sobre sincronismo organizacional e o que mais impacta. O sincronismo é a interação entre estratégias, processos, pessoas e tecnologias. E o seu maior impacto está na obtenção do nível de excelência, que torna as organizações duradouras. Vamos relembrar aqui então sobre o que são os valores. É um conjunto de características de uma pessoa, de um grupo, de pessoas ou de uma organização que determina a forma como elas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, empresas de valores muito fortes, você chega no norte do Brasil e no sul, as pessoas se comportam quase que da mesma forma. E sobre cultura, é um conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições nos relacionamentos sociais e interações dentro de uma organização. Cultura também é um aspecto muito importante para as organizações de sucesso. Aprendemos sobre os estudos do Charles Hand, consultor inglês, que resume a cultura em quatro grandes campos. O poder central, a cultura Zeus, o poder burocrático, a cultura Apolo, o poder anárquico, a cultura Dionísio e o poder participativo da cultura Atenas. Atenas, que nós tanto trabalhamos para levar todos os líderes para esse mundo cultural, tendo em vista que é uma forma de inspirar as pessoas com os desafios e superações. Então, vamos começar aqui a quinta aula. Eu trouxe aqui uma definição sobre gestão, pesquisada no Wikipedia, que diz que a administração é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração vem do latim administrate tuning, que significa direção, ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. E agora nós vamos ver os fundamentos da gestão à base de sustentação. Autoridade, que é o papel formalmente definido. O poder, a possibilidade de delegar e a liderança, que é levar alguém a aderir a uma causa. Então, esses são os três fundamentos da gestão. Autoridade, poder e liderança. Aliás, nós já falamos de autoridade e poder na aula anterior, só que dentro de um contexto. do contexto dos princípios de liderança. O Peter Drucker, que foi durante muitos anos considerado o pai da administração, para Drucker, os gestores bem-sucedidos devem assumir responsabilidade pelos resultados, gerenciar a estrutura administrativa e a força intelectual, organizando as pessoas, visando a eficiência. Vamos agora estudar um pouco sobre modelo de gestão, que é uma forma de você conduzir a gestão. Então, esse é um quadro bem bacana da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, que mostra um modelo de gestão de uma organização que tem a qualidade. Vamos abrir aqui um pouco. Então, o modelo de gestão, ele serve para organizar a gestão em dimensões que irão influenciar os resultados. Uma primeira dimensão é o planejamento estratégico e os planos de trabalho. Então, é aquela coisa da definição de visão, missão, objetivos estratégicos, metas e responsabilidade. Nós temos um curso totalmente voltado para planejamento estratégico. Nós ensinamos como fazer um planejamento estratégico. Outra dimensão são os processos, que devem ser bem mapeados, documentados, medidos, transformados. As pessoas, com o seu capital intelectual, com as políticas de recursos humanos focadas em motivação, desenvolvimento das competências. A estratégia, nós já falamos bastante sobre a importância da estratégia Atenas. Então, nós devemos mudar a cultura para um estilo de liderança e gestão mais participativa. Porém, isso não significa que os outros estilos culturais devam ser desconsiderados, porque eles existem. Por exemplo, a questão burocrática é necessária dentro de qualquer organização. Mas tem que se tomar muito cuidado para essa cultura não virar preponderante. Os clientes, as políticas de relacionamento e entregas. A questão da sociedade, com as políticas de sustentabilidade. E, então, os resultados são o que se obtém da organização, trabalhando-se dentro dessas dimensões que nós acabamos de estudar. Então, como diz aqui o professor, o mestre Peter, para a sua seguidora, se tudo estiver executado com equilíbrio, a tendência é obter-se os resultados com excelência e sem estresse. E aí, a Lídia responde dizendo, é muito bom, e comenta o seguinte. É impressionante como nós, gestores, caímos no mundo operacional e esquecemos esses conhecimentos tão importantes. Exatamente, Lídia. É o que a gente costuma dizer que é o emburrecimento organizacional. A gente fica ali no operacional e esquece o contexto. E o modelo de gestão é um importante contexto a ser trabalhado dentro desse aspecto de liderança de uma organização. Agora, eu queria que vocês assistissem o vídeo com o professor Falcone, que é o mais respeitado consultor de gestão na América Latina, e que vocês identifiquem os aspectos que mais chamaram a sua atenção e anotem tudo no caderno de apoio. Vamos entender o que quer dizer gestão, porque tem gente que pensa que gestão é sentar atrás de uma mesa e ficar dando ordem. Ou tem gente que acha que gestão é ficar manipulando o poder. Então, vamos ver o que é gestão. Gestão é promover resultados. Gestão é perseguir metas. Gestão é resolver problemas, o que é a mesma coisa de perseguir metas. Gestão é promover mudanças, o que é a mesma coisa de resolver problemas, o que é a mesma coisa de buscar metas. Porque você não consegue mudar uma meta sem você fazer mudanças no processo. Então, gestão é esse conjunto de coisas. E óbvio que você usa aí recursos humanos, recursos materiais, e é difícil fazer gestão. A gestão bem feita é muito difícil fazer. Porque você tem que envolver, às vezes, milhares de pessoas, sabendo o que é gestão e caminhando na mesma direção. Não é fácil. Então, o que é sistema de gestão? Agora, você tem que juntar esses dois conceitos. Partes interligadas com a função específica. Qual é a função de gestão? É melhorar resultado. Então, são partes interligadas para melhorar constantemente os resultados da empresa. partes interligadas. Então, eu tenho que partir do planejamento estratégico. Eu tenho que sair de lá com coisas muito concretas que eu possa interligar com gerenciamento pelas diretrizes, com gerenciamento de projetos, com gerenciamento da rotina do dia a dia. E o gerenciamento por diretriz. Eu tenho que sair dali com padrões específicos de comportamento, de tal forma que eu possa treinar as pessoas. Enfim, tem que ser tudo interligado. E a liderança da empresa tem que perceber essa interligação. Agora, qual é o grande drama das empresas hoje? Faz planejamento estratégico e fica por lá mesmo, entendeu? As decisões ficam lá, não consegue chegar na operação. Agora que você assistiu o vídeo e identificou os principais pontos, anote tudo no seu caderno de apoio. Recomendamos que você assista o vídeo completo no YouTube, nesse link que nós estamos disponibilizando. Muito interessante. O professor Falcone, na minha opinião, é o número um em gestão no Brasil. O professor Falcone é um ferrenho defensor do PDCA e do uso do modelo de gestão, que nós já tivemos a oportunidade de apresentar aqui, para obtenção dos resultados planejados e com excelência. Vamos só dar uma revisão rápida aqui no PDCA. Que é um instrumento muito consolidado das estratégias de qualidade, de seus 50 anos de história. Então, está aqui, o primeiro quadrante aqui do P, de planejar, definir metas, definir método. O segundo quadrante, que é do D, que é educar e treinar, executar e coletar dados. O terceiro quadrante é o de checar metas e resultados, é verificar se as coisas estão indo no caminho planejado ou não. E o quarto quadrante, que é quando você faz as correções, a prevenção e melhora. Então, esse é o famoso PDCA, tão estudado no mundo afora e que muitos não aplicam, infelizmente. Agora, nós vamos definir com vocês uma visão mais moderna dos atributos entre um líder e um gerente. Já que nós estudamos que há uma diferença, não lembra? O gerente é mais pragmático, ele trabalha mais com questões técnicas, com métodos. E o líder, ele trabalha mais com a inspiração das pessoas. Nós vamos dar uma refletida sobre esse quadro. É um quadro grande, extraído do livro O Líder e Servidor. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar aqui os quesitos e as diferenças. No quesito essência, o líder, ele muda e o gerente busca a estabilidade. Foco, o líder lidera pessoas e o gerente gerencia pessoas. É uma diferença, não é? Bem grande. Na relação com as pessoas, o líder tem seguidores, o gerente tem subordinados. O líder, ele pensa a longo prazo, o gerente pensa mais a curto prazo, resultados do dia a dia. O líder tem visão, o gerente tem objetivos. No quesito abordagem, o líder indica o caminho. O gerente detalha planos. Na tomada de decisão, o líder faz a facilitação para que se tomem decisões. O gerente toma decisões. Quanto a poder, o líder é mais, tem um carisma pessoal. O gerente tem autoridade formal concedida pela organização. Quanto ao quesito apelo, o líder usa muito o coração. O gerente usa muita razão. E a energia, o líder usa muito paixão. E o gerente controle. Com relação ao quesito cultura, o líder molda. E o gerente decreta. A gente vai vendo aqui, são importantes. Por isso eu sempre falo que não é só ver a questão da liderança. Você tem que ver a questão da gerência. Muitas vezes há organizações que tem uma ótima liderança, mas não tem a gestão. E aí não se obtém todos os resultados que se pretende. E por isso é que é importante essa união entre liderança e gestão. E vamos continuar aqui vendo o líder servidor a bordo. Com relação à dinâmica, o líder é proativo e o gerente reativo. Com relação à pessoa ação, o líder convence, o gerente comunica. O líder é transformacional e o gerente é transacional. O líder cria excitamento pelo trabalho e o gerente apela para o dinheiro pago pelo trabalho. O líder assume riscos e o gerente minimiza. O líder quebra regras e o gerente estabelece. Na questão de conflito, o líder usa. O gerente evita. O líder busca novos caminhos e o gerente mantém os existentes. No quesito verdade, o líder busca. O gerente estabelece. No quesito crédito, o líder reconhece e o gerente assume. E com relação à culpa, o líder assume. O gerente aponta culpados. Então, aqui, gente, nós vamos fechando esse grande quadro com essas diferenças entre liderança e gerência, não deixando de enfocar, de dizer a todos vocês da importância das duas coisas. Elas devem caminhar juntas. Como já disse aqui em algum momento, o mestre Peter. Vamos resumir, então, essas coisas todas que nós aprendemos. As funções de um gerente. Que é planejar, organizar, implementar através das pessoas, porque isso é básico, né? São as pessoas que fazem acontecer. E monitorar, que a gente chamou aqui, tá ligado. As funções de um líder. Inspirar as pessoas. Mostrar e levá-las para bons caminhos. Desenvolvê-las. E aí, no aspecto das competências. Reconhecê-las. E comunicar-se com elas. Escutá-las. Escutá-las mesmo. Dois ouvidos para escutar mais do que falar. E amá-las, no bom sentido, sem paternalismo. O gerente, às vezes, tende a ser paternalista também. O líder não pode ser paternalista. Senão, ele cai num abismo. Agora, eu queria que vocês assistissem o vídeo com o professor Mário Sérgio Cortella, que eu também tive a honra de trabalhar em vários projetos. E que vocês tirem as suas próprias conclusões e anotem no caderno de apoio o que vocês entenderam do que ele... E também recomendamos que vocês assistam o vídeo no YouTube, nesse link aí. Muito legal. Aliás, todos os trabalhos do Cortella são muito interessantíssimos. Que coisa curiosa. Muitas vezes, se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas. Isto é, se aproxime como um gerente de pessoas. Mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante. O gestor é aquele que é capaz de consertar com ser. Como um conserto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha. Seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder. Mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. Isso é um conjunto de situações, de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento, que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem o conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos, equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, esse é o diferencial e é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH, isto é, usando o sentido anterior não negativo de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha, que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos, nos quais ele se coloca também como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que em vez de servir é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Por isso, para que o gestor de pessoas tenha atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si e Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente. Agora que você assistiu o vídeo e identificou os principais pontos, anote tudo no seu caderno de apoio. E aí o mestre Peter fala para Lídia o seguinte, como é que você está se sentindo? E aí ela diz, só essa definição entre gerente e líder e o poim já valeu de tudo. Guardarei tudo para sempre. Bom, meus amigos, terminando a quinta aula, nós vamos então concluir que a gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Que a base de sustentação da gestão está em autoridade, poder e liderança. Para o Peter Druck, os gestores bem-sucedidos deveriam assumir responsabilidade pelos resultados financeiros, gerenciar a estrutura administrativa, a força intelectual e organizar as pessoas visando a eficiência. que o modelo de gestão serve para organizar a gestão em dimensões e influenciar os resultados. Que o modelo de gestão é composto por resultados, pessoas, lideranças, clientes, processos, políticas, estratégias e planos, stakeholders, informações e conhecimento. Relembramos que o PDCA faz parte do mundo da gestão. Temos a definição de PDCA, que é planejar, desenvolver, controlar e avaliar. E o poim, muito parecido com o PDCA, que é planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. Se vocês conseguirem guardar essa coisa do PDCA e principalmente do poim como gestão, já foi um grande ganho, porque foi a primeira coisa que eu aprendi na minha vida como gestor, como líder de equipe. Segundo o professor Falcone, o professor Falcone é o mestre principal do IDG, Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial. Os três mais importantes aspectos da gestão são promover e melhorar resultados, resolver problemas e promover mudanças. Encontramos no livro O Líder e Servidor, os principais atributos de uma liderança, que promove as mudanças, indica os melhores caminhos, facilita o trabalho dos outros, foca nas pessoas, moda a cultura e também os cinco principais atributos da gerência, que é definir objetivos, manter a estabilidade, tomar decisões e usar a racionalidade e o controle. Segundo o Mário Cortella, o profissional líder eleva os seguidores, sabe manejar o estoque de conhecimento, sabe interligar as inteligências, gera talentos, faz da liderança um poder, utiliza as pessoas como humanos e não como recursos humanos e sabe que o melhor é um por todos e todos por um. Aliás, esse é o princípio da Marinha Brasileira, um por todos e todos por um. Meu pai era fuzileiro, então falava muito sobre isso. Aliás, meu pai foi fuzileiro no início da sua brilhante carreira como empreendedor. Meus queridos alunos, estamos encerrando a quinta aula. Eu estou ao inteiro dispor de todos vocês para tirar dúvidas através do e-mail fabianfmabr.com ou do meu zap aqui que está aqui. Gente, até a próxima aula e eu espero que a gente tenha dado um grande passo na direção da qualificação dos líderes e gestores. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto